ervas que podem reduzir o risco de câncer de pele. Para que as ervas nos ajudem a prevenir o câncer de pele, também devemos seguir outras orientações, como evitar o sol durante as horas de radiação máxima e seguir alguns hábitos saudáveis. O tipo mais comum de câncer é o câncer de pele. Portanto, é importante que se saiba quais são as opções para reduzir o risco de tê-lo. É bem sabido que evitar a exposição excessiva ao sol é um dos principais métodos que ajudam a ter uma pele saudável. O horário menos recomendado para a exposição solar, devido à sua intensidade, é de 10 horas às 16 horas. No entanto, talvez a sua rotina diária exija que se exponha constantemente ao sol. Nestes casos, opiate por usar um bom protetor solar com FPS, 15 ou superior, vestindo roupas feitas de tecido apertado, é, se possível, óculos escuros e um chapéu de abas largas. Embora isso seja útil, não é demais tomar algumas outras prevenções. Além disso, deixamos aqui algumas ervas, que ajudarão a reduzir o risco do câncer de pele. A curcumina nada mais é do que um pigmento de coloração amarela encontrado no tempero açafrão e curry. É altamente valorizado, porque tem propriedades antioxidantes e benefícios anti-inflamatórios. A curcumina tem sido o objeto de muitos estudos, que mostraram que interfere no desenvolvimento, proliferação, sobrevivência e invasão de tecidos saudáveis causados pelo câncer da pele. É possível incluí-la nos alimentos espalhando-a em saladas ou sopas. Pode-se até mesmo preparar um delicioso chá de açafrão. Outra propriedade incrível do açafrão é que o mesmo ajuda o fígado na eliminação de toxinas e resíduos do metabolismo. Além disso, inibiu o crescimento de vasos sanguíneos, que alimentam as células cancerígenas, assim como reduz a inflamação que pode irritar os tecidos. A saber, embora o consumo moderado de açafrão ou curry seja inofensivo, em grandes quantidades pode causar náuseas e diarreia. O chá verde De acordo com os resultados obtidos a partir de uma série de testes em ratos, é um grande aliado na prevenção e dissolução de células, que se formam nas fases iniciais do câncer de pele, da bexiga, do esófago, dos ovários e do pâncreas. Outros estudos também sugerem que se aplicar o chá verde na pele, será uma ajuda eficaz para combater os raios UV. Pode-se consumi-lo facilmente quente ou frio. Se o sabor não for do seu agrado, tente adicionar um pouco de mel, para dar um sabor melhor. Também pode-se adicionar uma pequena quantidade de pó de chá verde em qualquer receita de pão, e esta será mais uma divertida maneira de incluí-lo nas refeições. Em algumas pessoas, o chá verde pode causar gases, náuseas, azia, dor de estômago, ponturas, dores de cabeça ou dor abdominal. Por isso, recomenda-se acostumar o corpo gradualmente à infusão. Cardo de leite Quando aplicado sobre a pele juntamente com o protetor solar, o cardo de leite pode ajudar na prevenção de câncer de pele. O cardo de leite tem algumas incríveis propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e de regulação imunológica. Suas sementes são ricas em xilimarina, tiramina, estamina, óleo essencial, óleo proteico, flavonoides, mucelaginosos. De acordo com vários estudos, a esterva inibe vários tipos de tumores e fatores, que estão intimamente ligados ao possível desenvolvimento do câncer de pele, e de próstata. Os caules, folhas, raízes e flores também podem ser consumidos, embora algumas pessoas possam desenvolver erupções vermelhas ao entrar em contato. Outras ervas para reduzir o risco do câncer de pele Há também outras opções, que poderão ajudar a prevenir o câncer de pele. Folhas da violeta são antineoplásicos e antitumorais. As ervas antioxidantes reduzem o dano causado pelos radicais livres. Alguns exemplos são os seguintes. Alecrim, tomilho, salvia, gímpigo, pimenta, espinheiro, alvaro, ortiga, gengibre, salsa, cuidados com a prevenção do câncer de pele com remédios naturais. Embora seja verdade que a natureza seja muito sábia, não é uma boa ideia utilizar somente as alternativas naturais como tratamento, quando se trata de qualquer tipo de câncer ou doença. Devido à limitada pesquisa realizada, não é conveniente considerar a medicina alternativa como única alternativa para o tratamento, assim como para a prevenção do câncer de pele. Ainda mais, lembre-se de que não é aconselhável automedicação. Se não procurar um médico, para tratar a tempo um possível câncer, as consequências podem ser irreversíveis. Portanto, é muito importante consultar com um especialista. No entanto, saiba que a medicina alternativa poderá ser uma grande ajuda complementar. Outro fator que afeta o bem-estar tanto da pele, como da saúde em geral, é o estilo de vida. Caso tenha bons hábitos alimentícios, faça exercícios físicos diariamente, nutre as emoções, o espírito e mantém o nível de estresse estável. É muito improvável que desenvolva doenças.